Música Ótima notícia acaba de sair, valor já caiu na conta para aposentados, pensionistas e trabalhadores. Saques liberados a partir de R$ 1.700. No vídeo de hoje eu vou dar o passo a passo para você sacar esses valores e não ficar para trás. Vem aí, grana extra que já foi depositada, muitas pessoas não sabem nem como achar esses valores e no vídeo de hoje eu venho aqui para dar o passo a passo de como você botar a mão nessa grana. Afinal, R$ 1.700, valores esquecidos, estão disparados por muitas contas por todo o Brasil e se você não sacar essa grana, você vai acabar sendo prejudicado. Então, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ficar sem dúvida alguma muito bem informado. Já vai chegando aqui deixando o seu like, pois a sua participação é muito importante. Clique agora nesse botãozinho aí embaixo com o joinha, pois assim você deixa o seu like nesse vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é legal e recomenda ele para mais pessoas. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para mais pessoas ficarem bem informadas sabendo sobre os seus direitos para garantirem mais dinheiro na conta. Vamos agora então falar sobre esses valores liberados, R$ 1.700, quem vai poder receber, como isso vai funcionar, é o que eu vou trazer no vídeo de hoje para todos vocês, além das últimas notícias do INSS, que vão fazer a diferença financeira na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Novidades chegaram, INSS teve alterações e se você não ficar sabendo, você também corre o risco de perder o seu benefício. Além de não conseguir sacar esses R$ 1.700, você pode ter o fim do seu benefício chegando, caso você não fique atento ou atenta nas últimas alterações que saíram e que podem influenciar diretamente o seu bolso. Sem mais delongas, vamos às informações. E se você quer sempre estar bem informado, quer ganhar mais dinheiro e sempre estar atento às melhores notícias do INSS, já clica agora nesse botãozinho vermelho. Aí embaixo, escrito INSCREVER-SE, pois inscrito aqui, você garante um acesso super especial às melhores notícias, atualizações e surpresas do INSS. Todas com o mesmo objetivo, que é fazer você e a sua família ganhar mais dinheiro e ficar bem informado. Vamos então às informações do vídeo de hoje. Vem notícia importante por aí que você precisa ficar sabendo que resolveu suspender a prova de vida. Ou seja, então, essa prova de vida do INSS, que estava valendo no ano passado, em 2021, teve mudança de 2022. No final de 2021, o presidente Bolsonaro acabou suspendendo esse procedimento, porque muitas pessoas estavam tendo problemas quanto à realização dessa prova de vida. Esses problemas diziam respeito a não conseguir ir até a agência do INSS para fazer, ou até o banco, por conta da dificuldade da pandemia. Agora, para o ano de 2022, a prova de vida está sim valendo, porém os benefícios só vão ser cortados a partir do mês de julho. Dessa forma, então, é importante que você fique atento para fazer esse procedimento obrigatório, que diz respeito à prova de vida, pois senão, a partir do mês de julho, você vai ter o seu benefício cortado. E eu não quero que isso aconteça com você, muito menos com alguém da sua família, não é mesmo? Por isso, é importante que você compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos aposentados e pensionistas, pois assim, mais pessoas vão ficar bem informadas e também vão ficar sabendo sobre os seus direitos. Vamos agora falar sobre essas novidades que dizem respeito... Esse julgamento está guardando datas para ser definido, porém, vai liberar valores de R$ 14.000 até R$ 66.000 a respeito da revisão da FGTS para quem já sacou esses valores ou para quem ainda tem saldo lá disponível para saque. Sem dúvida alguma, essa revisão pode ajudar milhares de famílias por todo o país, já que é um direito seu, você tem o valor lá do FGTS depositado, ou em algum momento da sua vida você teve, receber essa grana, esse reajuste, com certeza vai trazer grande diferença para o seu bolso, além de trazer uma grana extra de R$ 14.000 até R$ 66.000. Com certeza, é uma notícia maravilhosa, não é mesmo? Então, deixe seu like se você concorda com essa revisão da FGTS e vamos agora falar sobre esses pagamentos. R$ 1.700 demorou, mas caiu na conta, aposentados e trabalhadores têm direito a receber e se você não sacar, você vai ser prejudicado, pois esses valores vão ser considerados esquecidos. R$ 24 bilhões estão liberados referente a saques do PIS-PASEP. Se você trabalhou em empresas privadas, você tem direito a saque do PIS. Se você trabalhou em órgãos públicos, você tem direito a receber as cotas do PASEP. Quem trabalhou de 1971 a 1988 tem direito a receber essas cotas que atualmente estão depositadas junto ao saldo do FGTS. No ano de 2020, o governo federal emitiu uma medida provisória que acabou transferindo todas as cotas do PIS-PASEP para o saldo do FGTS. Por isso, você e a sua família podem ter grana a receber e para sacar isso é bem simples. Você vai ter que se deslocar até a agência da Caixa Econômica Federal, caso você já seja aposentado, pensionista ou beneficiário, portando a carta de concessão do seu benefício. Com a carta de concessão, você pode provar que você realmente é aposentado, pensionista ou beneficiário e com esses dados, você pode solicitar o saque do PIS-PASEP. Porém, se você tem algum familiar, amigo, conhecido que trabalhou de 1971 a 1988, todas essas pessoas têm direito a sacar essas cotas. E se você é herdeiro de alguém que já faleceu, mas que trabalhou nesse período, você pode levar junto à Caixa Econômica Federal o documento que prove que você realmente é herdeiro, a certidão de óbito, o inventário e com essa documentação, você vai conseguir sacar essa grana referente ao PIS-PASEP. São de R$1.700 até R$3.000 que foram anexados junto ao saldo do FGTS. Muitas pessoas têm a grana lá liberada para saque, mas não vão atrás desse direito. Então, se você está precisando de dinheiro, vá até a agência da Caixa, peça para consultar o seu saldo do FGTS, saque essa grana do PIS-PASEP, pois realmente está liberado se você não sacar essa grana do PIS-PASEP. Até 2025, o governo federal vai pegar de volta e eu não quero que isso aconteça, pois o governo já tem dinheiro demais e quem realmente precisa de ajuda é vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva para estar bem informado com os próximos conteúdos aqui do canal. Legendas por TIAGO ANDERSON